Fala galera, eu sou Guilherme Trindade e hoje um dos vídeos mais pedidos por vocês nos comentários de nossos vídeos Protetores bucais Hoje vamos mostrar alguns modelos de protetores bucais que estão disponíveis em nosso site em www.boxschool.com.br E hoje você vai aprender como funciona e como moldar adequadamente seu protetor bucal Então a gente separou alguns protetores bucais aqui para mostrar para vocês Protetores simples, duplo e um protetor feito em consultório odontológico Esses protetores aqui são de silicone termomoldável Por que termomoldável? Porque é a maneira que a gente molda eles para a sua arcada dentária Você vai comprar ele, ele vai vir padrão, dessa forma E ele não vai se ajustar adequadamente na sua boca Ele vai ficar confortável Porque você tem que moldar o protetor bucal Então nós temos aqui protetores simples e o protetor duplo Quando que eu vou usar um protetor duplo? Apenas quando eu uso o aparelho nos dentes Quando eu uso o aparelho em cima e embaixo Lembrando que o protetor bucal, a principal função dele é evitar o impacto dente com dente Que é o que mais provoca as fraturas nos dentes Então ele amortece o impacto e distribui melhor o impacto entre todos os dentes Então por isso eu uso só o protetor superior Caso eu não use o aparelho odontológico Eu não vou usar o aparelho duplo Eu vou usar o aparelho simples Eu só vou usar o aparelho duplo quando eu uso o aparelho odontológico O aparelho de correção Daí sim você vai usar em cima e embaixo Porque quando você toma um golpe na boca O lábio confronta contra o metal do aparelho E você corta o lábio Então essa partezinha acaba protegendo o seu lábio De entrar em contato direto com essa parte metálica Só em função disso, porque você usa em cima e embaixo Se você usa o aparelho odontológico só na parte superior Você pode usar o protetor simples Mas vamos lá Vamos falar um pouquinho aqui E vamos para a prática Que é a parte de como moldar o protetor bucal adequadamente Eu estou mostrando aqui para vocês também Um protetor que é meu de uso pessoal É um protetor feito sob medida Obviamente ele tem uma moldagem um pouco mais eficiente Ele é um pouco mais robusto Mas ele tem um custo, um valor agregado muito alto Em torno de 300 reais Então A gente tem esses protetores disponíveis na loja Box School A um excelente custo Com excelente qualidade Então é um protetor que para você que pratica Ou até mesmo para você que luta Você vai poder usar esses protetores aqui De silicone intermoldável Então vamos lá galera Para começar o processo de moldagem do meu protetor bucal Eu vou precisar dos seguintes materiais Obviamente além do protetor bucal Você vai precisar De uma colher grande Ou um pegador Ou uma espumadeira Um copo de água fria E uma panela de água fervendo Bom galera Eu escolhi o protetor preto para fazer o molde E já com a espumadeira na mão A primeira coisa que eu vou fazer É desligar o fogo da água que já está fervendo Mergulho o protetor bucal Joga um pouquinho da água Para ter certeza que ele está totalmente emergido E vou contar de 5 a 10 segundos 5 4 3 2 1 Retiro ele E mergulho rapidamente na água fria Posso pegar com a mão E eu faço leve pressão com os dentes Mordendo o protetor bucal Não faça muita pressão Porque ele vai estar mole Você pode atravessar ele E com meus dedos Eu vou tentar moldar da melhor maneira possível O mais próximo dos meus dentes Posso também fechar a boca e fazer um vácuos Fazer uma sucção Afim de tirar o ar E deixar ele mais próximo possível Mais apertado Vou esperar aqui de torno de 40 a 60 segundos 1 minuto Que é o tempo para ele esfriar Quando eu achar que está confortável Eu retiro Coloco de volta na água fria Que é para ele perder o resto do calor que ele tem E está pronto Está moldado o nosso protetor bucal Ficou bem bom Eu tenho que conseguir abrir a boca E ele permanecer Fixo ao meu dente super dólar Caso não fique bom na primeira vez Eu posso repetir o processo Repetir o processo Como ele é termo moldado Toda vez que eu colocar ele na água rinte Ele vai voltar Mais ou menos A sua posição inicial Ao seu formato inicial Então eu posso repetir inúmeras vezes Esse processo Até que ele fique insatisfatório Vamos ver se ficou bom Posso lutar Treinar Falar Respirar Preferencialmente Eu vou ficar sempre com a boca fechada Mas se por um acaso eu vier abrir a boca Ele ficou fixo apenas nos dentes superiores Excelente Esse protetor bucal e outros produtos Você encontra na loja Box School www.boxschool.com.br Além do protetor bucal Você encontra inúmeros produtos para os seus treinos Camisetas Box School E outras promoções Referente aos protetores bucais duplo Vamos fazer um vídeo Falando sobre seu uso E maiores detalhes sobre a sua moldagem Música 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 Música